Qual é o preço do ovo hoje, patrão? Bom dia. A partir de R$ 22,00, meu patrão. Aqui é o caipira. É o caipira, meu filho. Digite mais, gema boa, R$ 22,00. Tem telefone de contato, patrão? 9,98, 59, 2503. DDD 81? É, 81. Pra quem compra a quantidade, tem desconto? Dá uma ajeitadinha. Um chorinho, né? Um chorinho, dá um chorinho. E quem quiser comprar, pode ligar então? Pode ligar, pode ligar a hora que quiser, nós temos entrega. Qual é a média de preço, Augusto? Bom dia. Bom dia. Eu tenho o verde e tenho o creme, o caipira. É de R$ 20,00. Qualquer um? Qualquer um dos dois. O verde ou o caipira. O caipira, verde ou o creme, é R$ 20,00. Pra quem compra a quantidade? A mesma coisa. Não é um ajeitado não, é? Não, não, não. Quem chora sou eu. Bateu o prego e virou a ponta do bicho? Bateu o prego e virou a ponta do bicho. Qual o telefone de contato? 96994546. Esse aqui está de quanto, hein? Esse é R$ 17,00. O jumbo vermelho ou branco, é R$ 17,00. Agora é um ovo grande, né? É ovo grande. Maior do que o este. Quem quiser comprar, pode ligar. Pode ligar. Aqui é a disposição de todo mundo. A gente está direto de Cachoeirinha. Não interessa. É bonitinho, né? Qual é a média de preço aqui, Sabonete? 15, 14, 22, o Caipira, 16, 15, pode ser 15 também. Telefone para contato. É isso aí. 81DD9, 8904-3373. Qualquer coisa falar com sabão neutro. É, o produto da limpeza, viu? Mandar um alô para aquele pessoal aí de... Que compra aí o da cheira aí, para a Adriana, João Vitor, o pessoal, a galera, né? A galerinha do bem. Primeira qualidade. E quem quiser comprar é com sabonete. É com sabão neutro. Chega para cá, pessoal. A gente vai girando. Qual é a média de preço do ovo, patrão? 17 reais. A bandeja é com 30. 17 reais. Tanto faz do branco quanto do vermelho. Tem telefone de contato, patrão? 8104-9701. Para quem compra a quantidade, tem desconto ou preço mesmo? Está sendo só o preço. O preço está bem alto. Depois da Semana Santa eu pensei que deu uma esfriada, mas graças a Deus sujeitou, até aumentou um pouquinho. Na verdade esquentou a coisa, né? Esquentou o negócio. E quem quiser comprar pode ligar. Obrigado, hein? Obrigado. Qual é a média de preço aqui, patrão? Aquele que eu vendi é a 30. Essa galinha aí. A 30. Está com o plano eleição também. Mas tem ajeitado ou não tem ajeitado? Ele quer a 25. Ele quer vender a 30. Mas nem a minha não, sabe? A minha é lá no repop. É do rapazão. Estamos conversando, né? É. Conversando, conversando, só um negócio. Conversando, só um negócio, é. É assim que funciona. Funciona, é. E quem quiser comprar, tem que procurar o vendedor. As peças de raça. É isso também. Abre quanto, patrão? Estou vendendo o moé aqui, o rapaz, por 400 contas. Tem quantas criações? Tem 12. É o moé, hein? É o moé, é. Tem ajeitado ou não tem ajeitado? Tem, tem um chorinho. Tem um chorinho para sair o negócio, né? É, para sair o negócio. Aqui está misturado? Não, não. Está tudo misturado aí. É fêmea, macho. O contrário comprou o pacote. É, comprou o pacote, né? Olha o café dele, meu. Olha lá. Com o vizinho aí, olha. Bom dia, senhor Antônio. Bom dia, camposado. Olha o café do bichinho. Não tome não, meu amigo, é meu. A mulher me deu ali. Já quer tomar minhas coisas? Vai negar. Toma meus negócios. Um taco de tapioca. Um taco de tapioca. Toma meus negócios. Um taco de tapioca. Já toma meu café, rapaz. Já sei que tu é pirangueiro mesmo. Dá o lixo. Vai comer que eu pago ali, vai. Onde é? Onde é? Vai lá ali, olha. Pode pagar com o ravum. Vai simbora. Viu? Eu vou botar tato lá. Esse Jairo, eu vou te contar, pessoal. Meu querido Genário Freire. É, Vânio Carlos. Esses caras são demais, né, patrão? Muito bom. Seu Antônio Jairo não tem pra ninguém, não. Tem não, não. Esse é o maior negociante de altíssimo, claro. E é resenha? É resenha, é gente boa. É desse jeito. E seu Antônio deu uma melhorada depois do mel, né? Sim. Depois que ele me deu o melzinho, né? Um litro de mel. Olha, gasta o mel. Olha, arroi. Olha, arroi. Jatou melhor, né? Alta, peça atenção, olha a voz do homem hoje e olha a voz de terça-feira. É, esse é o vendedor de raiz, é? É, Jairo da raiz. Não, Jairo. Jairo da raiz. Jairo da raiz. E do espanta-usso, cadê ele? Olha. Cadê o espanta-usso? Edir, vou trazer um desse tamanho pra ele botar no pescoço. Sabe quem é, não? Vendei tudo, né? Deixa esse cidadão aí. Arrendei tudo. Olha. 200 de chute, tem 13. Agora não fica calado, não. Eu vim calado, não. Tá de quanto, mãe? 200. Tem quantas criações? Tem 13. É uma tuia, vem? É uma tuia. Olha aí, rapaz. Tem um ajeitado, padrão? É, não. Tem um ajeitadozinho ou não? Tem, tem, tem. Tem um chorinho ali? Tem, tem. Quem quiser comprar como é esse nome? William Vaqueiro. Pode vir pra cá, né, William? Olha lá. E a média de preço aqui, padrão? Qual é? É a 30 aqui. 30 quanto? 30 reais. Mas tem ajeitado ou sem ajeitado, padrão? Não, não dá pra ter ajeitado, não. Isso bateu o prego e virou a conta. Se o caba quiser, a 30. É. Aqui, todos os machos? Três machos e uma fêmea. Ué, tem a reprodutora, né? É. Quem quiser comprar, qual é o seu nome? Carlos. Pode vir pra cá. É, pode vir pra cá. Qual é a média de preço aqui, padrão? Bom dia, Campos Salles. Aí é 35, é o galo touro. É uma lapa de galo, né, rapaz? Olha pra cá, esse bicho aqui dá uns 6 quilos. Eita, a boca. Olha. Olha pra cá. Eita, qualidade. Preço e qualidade. Poxa, isso aí o caba como até encher a pança, mano. Agora tem uma coisa, nem cachorro come, que ninguém vai dar, né? Tem uma ajeitadozinha. Tem, tem que ter o chorinho. Isso é um mó de coentro, né? Quem quiser comprar. Fala com o Adriano da Galinha. Manda um alô aí pro nosso amigo Nini do Cajá. Alô, Nini. Você tá melhor, meu amigo, véi. Muita saúde e felicidade pra você, viu? A galera lá de Belo Jardim. Genil, se completou ano ontem, ficou mais velho. Não foi, nego, véi? Parabéns, viu, meu filho? Deus abençoe você e sua família. Amanhã eu tô aí. Vai pra você comprar o galo touro de Jaro aqui, viu? Olha aqui, pessoal. Mas, rapaz, eu tenho uma denúncia, viu? É uma lapa de galo. Com quem é? Eu tenho uma denúncia aqui de Jaro. Onde ele tá ali, ó. Escondido, comendo a tapioquinha dele ali, ó. Tá cerrando na boia de alguém, né? Ah, tá cerrando. Não, não, e ontem, cerrando a boia e tem mais. Segunda-feira passada, mamãe passou, tava lá no Atacarão, lá no Atacarejo lá, comprando umas coisas. Aí aquele sem vergonha ali, não deu carona a mamãe. Mais demais dentro do carro. Rogério! É a denúncia. Olha lá. É a denúncia. O Julio tá por aqui, um abraço aí, ô, Darlão. Olha onde ele tá ali, ó. Comendo lá. Vem ele. Será que ele vem? Será que ele vem? Será que ele vem? Vem, 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 Jaro. Vem cá, vem cá. Tem a denúncia. Denúncia, Jairo. Vem porque eu sou um cara com educação. Muito bem. Deus abençoe todos vocês que participam do canal. Senta o dedo no like. Bota o Alex Cona. Qual é a denúncia aí, meu amigo? A denúncia é o seguinte. Você deixou a mamãe lá na porta. Mói de macho. Aonde? Na segunda-feira. Entendi, não. Só tem 40. A denúncia é essa. Você era pra ter deixado os cabos machos tudinho e ter trazido a mamãe lá pra casa. Por que você não fez isso, hein? Meu amigo. Mói de macho. O carro tá carregado. Mói de macho. E os meninos ajudam eu, os parceiros. E você quer arrumar um problema pra ele? Não, senhor. Jamais. Mas você tem que fazer um ato de caridade. Uma mulher. Minha mamãe, rapaz. Não, ela ia pegar. Eu tava esperando o Uber. Esse Jair, eu vou te contar, pessoal. É, meu querido Nelson Botafogo, né? O Jair tem saída pra tudo. E o Kennedy Lander também tá por aqui. A minha querida Dora Lima. E a Gecriação, pessoal. Qual é a média de preço pra trás? É a 30 contas. Pra escolher. Pra escolher. A 30 contas aqui, gente. Pode levar até todas, né? Pode levar tudo. Leva tudo. Não fica nada. Só fica o e-book. Tem ajeitado ou não? Tem, eu ajeitado ainda. Tem um churinho ainda. É aquela coisa, quem não chora... É, quem não chora não mama, né? É desse jeito, Brasil. Girando e ali, tá de quanto, patrão? Ali é a 80 e a 100. Esse daqui é a 80. É os perus. Isso, os perus. Glu, 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 glu. Olha a peru. E quem quiser comprar, pode procurar. Pode procurar. Tom, é aqui. A gente tá direto de Cachoeirinha. Aqui também tem as criações do Jairo, ó. Olha lá, gente. É, o Jairo deu uma saída. Alguém tá perguntando aqui sobre a Dona Leda. A Dona Leda não veio hoje, não, gente. Seu Antônio deixou a Dona Leda em casa, né? Olha lá. Senta o dedo no like, Cachoeirinha. De Cachoeirinha. Campos Sales. Para a rede social. Tchau. Tchau. Tchau.